Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, eu retornei aqui no Passaúna para fazer esse vídeo especialmente para você, porque ontem domingo estava chovendo então a gente foi embora, mas eu retornei para continuar esse vídeo para você. Eu estou aqui no parque do Passaúna, na represa do Passaúna e meu nome, eu esqueci de te dizer, meu nome é Ruth Baniuk e nós estamos aqui no Passaúna, olha aqui, vou mostrar para você, aqui é a famosa prainha do Passaúna, do parque do Passaúna, estou com esse chapéu porque o sol está muito quente, e aqui também, aqui no Passaúna, bem aqui, aqui tem um restaurante, que é uma delícia também, gente, é muito, muito, muito bom, deixa eu ver aqui para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui, que show, é bem legal, só um momentinho, vou mostrar aqui para você, aqui é a famosa prainha do Passaúna, é bom na segunda-feira, porque na segunda-feira não tem quase ninguém, aqui também, deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui também, você pode estar fazendo passeio aqui na lagoa, na represa, faz aluguel de bicicletas, olha aqui que show, muito legal, né? O restaurante, aqui, muito show, olha pessoal, aqui no Passaúna, também tem essas bicicletas, para estar, você está fazendo seu passeio, que show, né? Muito show, eu vou mostrar aqui para vocês, a tabela de preço, show de bola, legal, né filha? Olha aqui no Passaúna, Olha aqui que lindo, gente, aqui é na prainha do Passaúna, que show, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, mais de pertinho. E também tem uma torre lá para lá. Como que é, Sara? Aqui tem uma torre, bem grande. É um chaminé, né? Uhum. Bem legal, né Sara? Olha gente, hoje eu estava mostrando para vocês. Hum! Nossa, a natureza é muito linda. Olha, é muito legal. Eu quero ficar atrás. Pode ir. Olha, que show, gente. Não sei não. Olha aqui, vocês podem estar vindo aqui no Passaúna, e tá, olha só, né filha? Isso aí. Que legal, né? Aham. Qual que é seu nome? Paulinho. Paulinho, que legal que é aqui o Passaúna, né? E a minha irmã, Naninha. Aninha? Aham. Qual que é seu nome? Nós estamos na água, perdendo. É Nicole. E o nome da irmã dela? Sara. Sara. Sara, aham. Que show. Lindo, né Ana? Experimenta o outro par. Eu quero experimentar o outro par. Obrigada, tá Ana? Tá. Obrigada. Ó, ganhei uma flor, gente. Vamos usar aqui o outro barco? Vai lá, Nicole. Que legal, gente. Vale muito a pena. Hoje, segunda-feira, vim aqui pra mostrar pra você toda essa belezura. Tão pertinho, gente. 13 quilômetros do centro de Curitiba. Olha lá que show. Olha lá que show atrás de mim aqui. Olha aqui. Olha aqui, que legal. A Sara e a Nicole encontram uns amiguinhos. Que legal. Muito bom, gente. Muito, muito bom. Ó. Nós estamos registrando tudo pra vocês, ó. Lá em cima aqui, ó. Bem aqui. É o mirante. Nós vamos lá pra mostrar pra vocês, tá? Né, meninas? Sim. Olha aqui pro pessoal. Sim. Né? Sim, pessoal. Sim, pessoal. Nós vamos subir lá no mirante pra mostrar tudo pra vocês. Bora lá. Vamos lá. Gente, agora meu pai vai pisar e vai pular. Vai. Vídeo cacetada. Vamos ver, vamos ver. Ai, amor, amor, amor. Quase. Vem a faísca. Faísca, se diverte. Olha. Que lindo. O faísca é curto, hein? Olha. E a gente curte também, viu? Aqui é um ambiente pra você vir com a família, trazer a rede, trazer um pano pra sentar no chão, fazer um piquenique. É tudo de bom. E hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. Né, amor? Vale a pena. Na hora do nosso almoço, a gente correu aqui no Passaúna. E aí, amor. E aí, amor. E aí, amor. Olha, gente, como está lindo. A ponte está cheia de água debaixo. Isso foi em maio de 2020 que eu fiz essas fotos, né? E graças a Deus, hoje, olha, recuperação. Está recuperando o Passaúna. Com as chuvas, né? Mãe, mãe, você está com medo. Olha, mãe, olha o Faísca. Está com medo, Faísca? Está com medo, amor? Vamos. Está com medo, amor, de andar na ponte. Vamos, Faísca, vamos? Amor, vale a pena o pessoal vir passear no Passaúna? Vale a pena. Muito bom. Muito bom, né? Eu aconselho. Aconselho. As famílias aí que tem um tempinho. Vem aqui e faça um tempo de qualidade, né, amor? Que gosta de fazer caminhada na natureza, que é muito bom. É isso aí. Porque a nossa família, Banil, que gostamos. Olha, essa é a terceira ponte, gente. Como está cheio d'água, olha. Sarinha, olha aqui para a mãe. Sara? Sai, está. Joga um beijo para o pessoal. Isso. Olha o Faísca, tá, gente? Ele quer tomar água, parece. Verdade, porque ele está com a língua para fora. Pessoal, deixa aí no comentário. Se você conhece o Parque Passaúna, comenta aí. Compartilha, se inscreva no canal. Deixa o seu like. Se inscreve, deixa o seu like. Faça o seu comentário aí, gente. Você conhece o Parque Passaúna? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos até a casinha. Delícia, né, galera? Sim. Bom demais. Pouco bom, né, Sara? Sim. Vai o canetá lá na frente. Cadê o Faísca, gente? Faísca! Vem aqui! yn! E aí E aí E aí Obrigado.